O que é a classificação do Campeonato Paranaense? Londrina, Paraná Clube, J. Maluceli e Coritiba aparecem no topo da tabela com 3 pontos cada. Depois vem o Maringá, Operário, Atlético Paranaense e Cascavel, cada um com 1 ponto. Já o Nacional, Prudentópolis, Rio Branco e Foz do Iguaçu não marcaram nenhum ponto. Lembrando que o Foz está em último lugar, não por acaso. Ele perdeu de 3 gols do Londrina no primeiro jogo, você lembra? Na semana passada. Agora, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, o Foz tem mais uma partida. Joga contra o Operário, na quarta-feira. E todas as terças, a gente sempre traz aqui as principais atrações da cidade para você ir se programando e para você curtir. Nesta terça, tem o Rap Sushi no Taji e o Shop e o Cardápio japonês têm preços especiais. O Zeppelin Old Bar traz, nesta quarta, a banda Kaisara, em um acústico, e André e Léo com um rock alternativo. Na quinta, o bar traz o Big Time Orquestra, com muito show e rock para animar todo mundo. Ainda nesta quinta, tem a estreia do projeto E-Live, no Taji Bar, com o eletrônico Dion Bissess. Se você quer comer picanha, vai até a confraria ONU Bar, que lá tem rodízio. Das 8 às 10h45 da noite, são servidas várias porções de carne. Homens pagam R$ 25,00 e mulheres pagam R$ 13,00. Na sexta, tem show da dupla Milionário José Rico, na ONU Music Hall. Homens pagam R$ 33,00 e mulheres R$ 22,00. Mas se você quer um sertanejo universitário, a UDES traz o show de Xandó e Léo. No sábado, tem a banda Radiofónix, no Zeppelin Old Bar. Ainda tem o Baile Funk, na ONU Music Hall. As entradas custam R$ 12,00. Ontem nós prometemos, agora vamos cumprir, falamos com as professoras para que elas dessem algumas dicas aos professores, né, sobre esta primeira semana da criançada na escola. Quanto mais saudável, melhor, né? Um suquinho, um pãozinho, uma bolacha, de preferência bolacha não recheada. E todos os dias eles comem frutas. Então, nós fazemos um rodízio de frutas entre as mães. Para a mãe não se preocupar toda, ter que ir no mercado todo dia buscar fruta, uma mãe traz a fruta para todos. A gente pede que traga sempre na sexta-feira. Depois vai um bilhete na agenda da criança orientando, né, como que deve trazer esses brinquedos. Ter preferência brinquedo que não seja muito grande, né, que até é difícil de tirar do carro para trazer para a escola. E não brinquedos de valores, né, porque a gente não se responsabiliza, porque às vezes tem criança que quebra, o amiguinho acaba, né, estragando. Então, a escola não se responsabiliza. Então, brinquedos pequenos e que eles possam manusear. Daí, aos poucos, o pai vai indo embora e eles vão se sentindo, né, que estão bem dentro do ambiente da escola. Nossa escola tem segurança, nós temos um guarda na frente da escola, que a gente só entrega para quem autoriza, tá? Então, e a nossa estrutura é maravilhosa, né? Então, a criança só de chegar aqui e ver os brinquedos, os coelhinhos, passarinho, eles já se encantam. Eu falei aqui, professoras dando dicas para professoras. Lógico que está errado, vocês me perdoem. As professoras dando dicas também, lógico, para as mamães nesses primeiras semanas que vão deixar os seus filhos nas escolas. Segunda também foi o dia de retorno às aulas dos alunos do Centro Dinâmica das Cataratas. Veteranos e caloros prontos para mais um ano de dedicação em busca do sonho da formação profissional. A volta às aulas no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas foi muito movimentada. Acadêmicos chegando com todo o nervosismo do primeiro dia. Muitos retomando os estudos e outros ingressando em uma nova fase de suas vidas. Eu espero aprender bastante coisas, eu espero que tudo que eu sonho assim se realize, que eu conheça pessoas novas e que tudo dê certo. A reitora Rose Clare e o pró-reitor Fábio dão as boas-vindas para os novos alunos, explicando as regras que têm que ser seguidas. Então é muita gente que está entrando no grupo, não são todos que vão conseguir chegar até o fim, infelizmente acontece uma série de coisas, de problemas, mas eu vou deixar uma coisa para vocês não esquecerem. Todos vocês vão passar por dificuldades nesse trajeto. Todos vocês terão em algum momento vontade de desistir, ou uma desculpa para desistir. É nesse momento que vocês vão fazer diferente. Ou se é um problema pessoal, saúde, financeiro, aguloso, qualquer coisa. Vocês vão superar isso. Os professores prontos para passar seus ensinamentos. ... nos corredores, os alunos novos chegando, motivados para uma nova etapa da vida deles. E nós, obviamente, da coordenação, professores esperando ansiosos, não só os calores, mas sim como todos os nossos alunos retornando às atividades. César está entrando na turma de ADM de 2015. Cara, espero que eu saia bem formado para administrar empresas da minha família. E assim nós encerramos o DC Notícias de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã temos um novo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho